Meu Deus e Galera, meu Deus e Galera Fernando Owls acabou de iniciar uma live de Pokémon Montieleste FireRed parte 39 Como ele posta vídeo há uma semana Então o Fer, deixa eu ver se tá saindo meu microfone aqui O Fer deve estar me escutando Então é isso, essa é a live do Fer, link está na descrição E vamos pra live do Fer, de Pokémon Montieleste FireRed Eu tô falando Pokémon porque o Fer coloca Pokémon no título do vídeo Como ele fala no grupo das cal Então só essas e mais vídeos e lives pra você no canal Fala aí Fer, como é que tá a live? Tá bem, tá bem Tá bem, tá bem Então esse é o depoimento do Fer após uma live Então vamos na live do Fer que está na descrição Eu tô aqui no negócio de horror Olha o inimigo que eu tô enfrentando